Afinal, o que causa a queda de cabelo? Essa é uma das maiores perguntas de quem sofre com esse problema, mas a resposta é um pouco mais complexa do que a maioria imagina. Eu sou a doutora Aline Nertal, dermatologista da Homens, e hoje vamos falar um pouco sobre as principais causas da queda capilar. Ah, e não se esquece, se você é um dos nossos e também acha que cuidar da ostima é pra todos, se inscreva no canal da Homens, ativa o sininho de notificação e receba os nossos conteúdos sobre dermatologia. Qualquer dúvida que surgir, deixe seu comentário aqui embaixo que vamos te responder assim que possível. A verdade é que existem muitas razões pra queda de cabelo, desde a falta de vitaminas importantes até mesmo a ação hormonal. E pra cada uma dessas razões existem outras tantas formas de tratamento. É por isso que muitas vezes o autodiagnóstico não é indicado e pode levar à frustração com medicamentos e tratamentos que não dão resultados. Então, se você desconfia que alguma das causas que vamos citar aqui está acontecendo com você, marque uma consulta com o dermatologista. Essa é a melhor forma de diagnosticar e tratar a queda de cabelo. Agora, vamos em frente com algumas das causas comuns da queda de cabelo. Vitamina D e B12. Sim, a falta de vitamina D e B12 pode causar queda de cabelo. A falta dessas substâncias pode levar a um tipo específico de perda dos fios que a gente chama de fluviotelógeno. Essa é uma causa transitória pro cabelo cair, que tende a se reverter quando a gente realiza a suplementação das vitaminas nos casos de deficiência comprovada. Em relação à vitamina B12 especificamente, a sua deficiência também costuma ser associada à anemia. Então, a anemia pode causar queda de cabelo, correto? Mais comum do que a falta de B12, a anemia costuma estar diretamente ligada à falta de ferro, o que nos permite afirmar que sim, ela pode ser um fator importante pra queda dos fios. Pouco ferro significa pouca hemoglobina, o que faz com que o nosso corpo não consiga produzir cabelos o suficiente pra suprir a média de queda diária. Estresse ou ansiedade? Aposto que você já ouviu falar que ansiedade e estresse diários podem causar a queda de cabelo. Mas você já se perguntou por quê? O estresse aumenta os níveis de cortisol no sangue, o que desequilibra a absorção de vitaminas e afeta diretamente o crescimento capilar. Isso torna a ansiedade e a tensão diária os fatores importantes que contribuem com a queda capilar. Em casos específicos, como a alopecia areata, por exemplo, o fator emocional está diretamente relacionado ao surgimento do problema. Caspa? Sim, a caspa mal controlada pode causar queda de cabelo, isso porque ela pode levar a uma inflamação do couro cabeludo. No geral, quando existe essa associação, a gente está falando de casos mais graves da dermatite seborreica, aqueles que já passaram bastante tempo sem controle. Por isso, ao notar a presença de caspa, não deixe de lado essa questão. Procure ajuda de especialistas pra que esse caso não evolua e provoque a queda dos cabelos. Hormônios. A calvície, ou alopecia androgenética, é causada tanto por predisposição genética quanto pelo metabolismo do hormônio sexual masculino, a testosterona. É por isso que essa condição é mais comum em homens do que em mulheres. Pra esse tipo de queda de cabelo, a gente utiliza medicamentos como minoxidil, finasterida e espironolactona. Então, conseguimos tirar todas as suas dúvidas? Quer entender melhor se alguma dessas causas está afetando seus cabelos? Então agende a sua consulta. Vale lembrar que a Homens tem diversos especialistas que podem te atender online. Somos uma plataforma diversa e focada especificamente em aumentar a sua autoestima e levar mais saúde ao seu dia a dia. Portanto, se quer tirar suas dúvidas com um especialista, não hesite e entre em contato.